Beyblade, Beyblade, let it rip Luta nesta batalha Joga, serás quem ganha Não vai espalhar Não perder não é opção Beyblade, Beyblade, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip Força, retira, solta o poder Rumo à vitória, tu não vais desistir É a hora, Metal Fury Fly, 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 Beyblade, let it rip Metal Fury, let it rip Beyblade, Beyblade, let it rip É assim até ao fim Beyblade, Metal Fury No último episódio de Beyblade, o Rago usou o poder do seu peão Nemesis para destruir um templo no México E com a explosão, o Shin e os amigos desmaiam Mas são salvos pelo Tsubasa que os leva de volta para a sede da WBBA, onde recuperam Entretanto, o Dynamis visita o Aguma e tenta convencê-lo que o seu destino é ao lado dos outros Blades lendários e destruir o deus da destruição, o Nemesis O Shin e o Kenta treinam bastante para se prepararem para as batalhas que aí vêm Mas o Kenta não para de pensar no que aconteceu ao Rayuga O Rayuga também está a treinar mas sozinho no meio do nada Ele e o Eldragão ainda estão a recuperar da derrota daquela batalha com o Rago e o Nemesis O Rayuga promete vingar-se do Rago e do Dodge Nem que seja a última coisa que faça na sua vida Para o último campo de batalha Música Finalmente vai começar o primeiro combate de semifinais Muito bem, então vamos... Três, dois, um... Let's trip! Uau! Ainda não há qualquer sinal deles. Dá-lhe com força, Pegasus! Vai, Sagitário! Agora! Podes avançar, Anubias! Oh, Ryan! Não podes desistir, balança! Uau! Sou tão forte! Isto é divertido! Não podemos deixar que nos ultrapassem, está bem? Stryker! Ataca o Barrieres! É assim mesmo! Que grande manobra, King! Obrigada, amigo! Sou mesmo entusiasmado com isto! Assim que o Nemesis aparecer, eu vou mandar logo de volta para o inferno, de onde não devia ter saído! Hã? Não subestimem o Nemesis! O poder do deus da destruição é enorme! Ele tem razão! O Nemesis vai ser muito forte! Temos de treinar mais! Temos de nos esforçar mais! Ouçam, meus amigos! Temos de cobrir os nossos! Com o grande poder do Fragmento da Estrela! Sim, sim! Eu já sei isso tudo! Farrieres! Hã? Ainda não acabei! A sério? Eu também ainda não acabei! Aaaaah! Continua! Acerta-lhe em cheio, Toro! Podes rugir, Leão! Aaaaah! Aaaaaah! Eiaaah! Aaaaah! uh minimizing a segurança de trocaína скolga Foi de novo. Já está pronto, Mestre Rago Não me distraias O Deus da Destruição já acordou dentro do Namazes Agora a única coisa que falta fazer é libertar toda a energia que contém ao mesmo tempo Oh, olhe para ali Em breve o Reino Perdido irá renascer Quando isso acontecer, vai estar na hora de começar a verdadeira destruição Finalmente Agora vamos à próxima batalha A minha vez Muito bem Cá voo eu O meu peão Pai Mas o que é que aconteceu? Ginga, anda cá a ver isto O que é que é aquilo? Estão a acontecer fenómenos sinistros por todo o mundo O terramoto que acabamos de sentir faz parte desses fenómenos sinistros, não é verdade? O Deus da Destruição O poder do Deus da Destruição está agora a afetar o próprio poder de Gaia O equilíbrio da natureza de Gaia delicadamente preservado está a começar a desmoronar-se Gostava de saber se isso irá afetar a evolução do Nemesis Podemos usar isto para descobrir onde está o Nemesis? Se o Nemesis começar a mover-se Essa energia vai dizer-nos onde ele está, não é verdade? Não conseguimos saber se isso é possível Por que não? Porque os fenómenos começaram por todo o planeta ao mesmo tempo A área é demasiado grande para criar limites Eu nem sequer sei por onde começar Madoka, estás a ouvir-me? Alexei? Madoka, pessoal Temos uma informação importante para partilhar convosco Olhem só para isto O que é isso? Esta é uma imagem atual da Terra, tirada pelo satélite do nosso país É difícil descobrir usando apenas os dados à superfície, mas... Olhem para aqui Podemos verificar uma perturbação numa parte da atmosfera da Terra Estou a perceber Se há ali alguma coisa que liberte energia suficiente para causar perturbações na atmosfera da Terra Então deve ser aí que eles estão neste momento És o melhor, Alexei Deixem isso com os membros do Centro do Desenvolvimento Espacial Mas, afinal, onde é que fica esse sítio? Parece estar localizado na área do Oceano Pacífico O Oceano Pacífico é claro que o Oceano Pacífico Está no Oceano, então nunca iríamos encontrar nada se procurássemos ao longo das ruínas na Terra, certo? Mas como é que podem estar no Oceano? É o Reino Perdido Desculpa, tu disseste Reino Perdido? Provavelmente, eles estão a tentar erguer o Reino do Rei Aedes Que se afundou no Oceano Com o poder do Nemesis O quê? O Reino Perdido do Rei Aedes Isso é muito mau Icaro, calcula a localização exata E rápido Vamos enviar para lá o navio de pesquisa que estiver mais esperto Entendido Jinga e Bladders Lendários, hoje são bem Vão imediatamente para o helicóptero que está no telhado O Tsubasa e a Madoka vão pilotar o helicóptero Perceberam bem? Sim Muito bem, vamos lá, malta Sim Por favor, tomem conta das coisas por aqui Esperem, calma aí, nós também vamos, certo? É claro que sim Esperem Só os Bladders Lendários é que vão Mas porquê? Vou sempre atrás do Keoia para qualquer parte do mundo Porquê que eu não posso ir com ele agora? Eu quero ajudar Será que não vê que nós também queremos lutar? Há um número limite de passageiros no helicóptero Só há espaço para quem é realmente necessário E nós somos desnecessários? Só podem estar a brincar, certo? O poder dos Bladders Lendários é necessário Para impedir o progresso do deus da destruição Eu compreendo o que estão a sentir Mas neste momento o Jinga e os outros Bladders Lendários são mais importantes Lamento muito Mas eu não vou a ler nenhum se o Yu não for comigo Vou sentir-me sozinho O quê? Tithy? Tens de cumprir o teu dever como Blader Lendário de Vênus Estás a perceber o que eu estou a dizer, Tithy? Não há tempo a perder Estás a ouvir? Eu tenho medo Vai correr tudo bem, Tithy E assim que for possível vamos ter convosco Por isso vai andando com o Jinga e os outros, está bem? Contamos contigo, Jinga Ok Deixem comigo E nós vamos ficar à vossa espera Mas Samune, é melhor despachar-te Se não dou cabo do Némes As minhas mãos te lás chegarem Estás a ouvir? Ei, vamos embora Ai, ai, ai Que chatice Por que é que também não sou um Blader Lendário? Não é nada justo Tio, mostraste uma grande maturidade Pois eu sei Despachem-se todos Eu quero ficar aqui, grandes malvados Aguma O que é que vamos fazer agora? Guerreiro de Saturno Vamos sair agora Para enfrentar o Deus da Destruição Para podermos vencer o Deus da Destruição Precisamos do poder de todos os Bladers Lendários Nenhum deles pode ficar fora disto Nós aguardamos-te, grande guerreiro de Saturno Por favor, vem Aguma Está ali Vamos lá, rápido Esperem um pouco, pessoal O Dynamics não está aqui Mas para onde é que ele foi agora? Está na ordem Temos de aceder ao computador da base É para já, Tsubasa Aqui estou eu Desculpem o atraso Mas onde é que tu estavas? Temos de ir embora agora Mas qual é a pressa? E o Hannes? Não vão já embora? Fiquem mais um pouco conosco Ah, mas qual é a pressa? O reino perdido do reino perdido do reino perdido do rei Hades vai renascer em breve, meus amigos Até lá não vamos deixar que saiam daqui e não há nada que possam fazer para nos contrariar Vamos lá, bandido O reino perdido do reino perdido do reino perdido Está lá, então eu vedo Afinal, eu tinha razão Vamos lá, bandido Se queres lutar, eu dou-te luta Mas ouve bem Não te penses que tens alguma hipótese contra mim Percebeste bem? Oh, minha nossa, estou cheio de medo de ti Não precisas de ameaçar, está tudo controlado Já sabemos que os Blenders lendários são muito fortes E é por isso que... O quê? Vamos atacar... A vossa boleia, miúdos O que é que se passa? É um golpe muito baixo, mesmo para ti Nem sequer uma mosca voa sem asas Vai, Beelzeb Oh, não! Anubias! Júpiter! Boa, Cygnus! Ataquem agora! Saiam daí! Madonka! Subassa! Eu não vou permitir isso! Bzuki! Bem chegado! Não me custou nada, foi muito fácil Quem é que quer ser o próximo? Juntem-se todos! Apeguem-no imediatamente! E agora? Ele é tão teimoso! Ai, meu tio! O meu Castle Goddle não quer ser tocado por essa coisa! Continue a empatá-los! Eu vou mandá-los todos para o espaço Graças à minha manobra especial! A tua manobra especial? Isto não tem graça nenhuma! Castle Goddle! Let it rip! O que é que ele está a fazer? Está aí! Manobra especial! Para, Kyoya! Pensa no sítio onde estamos! O quê? Se o leão usasse a manobra especial dele aqui, o helicóptero iria acabar por ficar todo partido! Mas tu também ia sacrificar-me! Eu não gosto nada, nada de ti! Não podemos usar grandes manobras neste sítio! A nossa única opção é derrotá-los um a um, perceberam? Podes deixar isto comigo, Ginga? Phantom Orion! Vamos aí, Specazu! Anubias! Júpiter! Não me parece, rapazes! Estes tipos! O nosso único objetivo é empatar-vos! Não mediam que não se tinham apercebido! Nunca pretendemos passar por um combate a sério, perceberam? Repete-lá isso! Vocês os três, continuem a mantê-los ocupados, jogando apanhado ou algo do género! Veja connosco! Brinca na apanhada! Brinca! Parei-se divertido! Vamos lá! Vamos lá, miúdo! Isto não é um jogo! É claro que é, amigo! Agora, destrua-o esse helicóptero! Não parece, gatinho! Oh! Está na hora de dar um banho ao Gato. E depois corta o Pelo com a espada de ars do Varieris! Vou ver Pelo a voar! Vai, Varieris! Rei da espanha-trovão! O Gato não gosta! Temos pena, seu pulguento. Estava só a brincar. Já vos apanhei. O que é que foi isto? O que é que se está a passar? Eu não acredito. Obrigado por me terem dado uma explosão de poder para eu poder usar. São tão amóveis. Oh, não. O helicóptero partiu-se todo. Não vem nada. Ah, não deixa-se uma palha. Eles estão com problemas, diretor. O inimigo está a atacar o helicóptero no telhado. Como é que eles sabem? Como é que eles chegaram-me aqui? Mexam-se. Não podemos ficar aqui especados. Sim, nós vamos andando. Temos de nos ajudar. Sim. Vamos. Está bem. Esperem um pouco. Tenham calma. Rápido. Sim, Kyo-ya. Esperem aí por nós. Vamos a caminho, Kyo-ya. Eu sou, em parte, responsável pelo que está a acontecer. Por isso também vou. Vou com o Xinga e os outros enfrentar o Nemesis. Aguma? Como o Blader lendário, foi-te confiado o futuro deste mundo. E também tens de decidir o futuro do teu povo. Só tens de seguir o teu coração para descobrir o caminho certo. Porque essa é a vontade dos céus e o destino determinado pelas estrelas. E o Bee? Foi mesmo interessante. O Bee Blade é muito divertido. Disseste divertido? É isso mesmo, Mi. E para a próxima vamos divertir-nos ainda mais. Oh! Akuma? Parem com isso! Parem de interferir! Saiam do caminho! Parem de interferir! Emota! Xinga! Kenta? Kya! Olá, King! Masamune! Já chegaram os reforços! Estás a ver como eu vim, Titi? O olho! Agora nós é que vamos ser os adversários, os mauzões. Mas estes pirralhos não param de aparecer em todo o lado. Let it rip! É o Kronos! Aguma! O que é que se passa? Aguma! Ora ou ora, se não é o Aguma e os Bladers o punho de Bailey. Chegaste no momento certo. Quero que me ajudem aqui, rapazes. Nem pensar nisso. Mudei de ideias. Manobra Especial! Grande Anel de Destruição! O quê? Espere lá! Oh, isto é mau! Está a correr bem! Podes considerar isto como um agradecimento por nos teres usado, Johannes. Toma! Ah? Aguma? Como é que te atreves? Aguma! Obrigado! Afinal, decidiram vir? Está a cair! Está a cair! Oh, não! Um helicóptero! Não acredito! Foi fantástico! Bom! Eu vou seguir à frente! Hã? Toma conta dos outros! Mas Aguma, tens a certeza? Hã? Como assim? Aguma, tu vens connosco? Hã? Hã? Não acredito! Mas porquê que ele pode ir? Ele está a guardar toda a ação para ele! Mas que egoísta! Espera, tenho uma ideia que talvez resulte! Hã? Hã? Muito bem! Vamos lá! Se combinarmos o poder dos Bladers Landários, podemos ganhar! Podemos derrotar o Nemesis! Agora, pessoal, rápido! Sim! Hã? Hã? Voltem aqui! Parem imediatamente! O que é que foi? Hã? Queres lutar? Não sejas ridículo! Vamos embora daqui! Adeusinho! Eles são sempre tão rápidos a fugir que eu nunca consigo vê-los partir! Hã? Afinal de contas, não podemos mostrar as nossas capacidades! Não é verdade, Kenta? Hã? Hã? O que é que se passa, Kenta? Onde é que está o Kenta? E o Massamuni? E o Yu? Vamos a caminho, pai! Vamos parar a ascensão do Deus da Destruição! Vais ver! Segurem-se bem, malta! Hã? Mas, Kenta! Massamuni! E o Yu? Mas para onde é que vocês foram? Hã? 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 Finalmente chegou o momento! Mestre Ploto, este é o reino perdido do rei Eidice, não é verdade? Sim! E finalmente agora a história pode ser corrigida! Maravilhoso! Oh, mas que paisagem tão bonita! Ah, a destruição leva à criação! Vamos ser bem-sucedidos em algo que nem o rei Eidice conseguiu fazer! Apagar os acontecimentos da Terra e restabelecer a história da humanidade! Eidice! Mestre Ploto, esse é o reino de luta! Mestre Ploto! Mestre Ploto! Mestre Ploto! Mestre Ploto! Mestre Ploto! Mestre Ploto! A CIDADE NO BRASIL